Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel FIFA 21 na área para mais um vídeo rápido para vocês aqui só para ter uma base aí do que tá lucrando que não tá o que dá para investir ainda no FIFA 21 aí, à espera do FIFA 22, né? Faremos o mesmo lá, vamos na primeira semana lucrar, hein, manos? Para isso, deixa seu like nesse vídeo para o YouTube te recomendar sempre aí os nossos vídeos, as nossas postagens, assim como você se inscreva no canal aí para não perder aí os próximos vídeos, as próximas postagens aí, perfeito? Meus amigos, olha lá, o PEP 87, 11 mil, tá perfeito, né? Muito bem, o item que dá para vender mais à frente aí, um pouquinho mais caro, né? Um pouquinho não, tô sendo bem generoso, dá para vender muito caro ali, tá? No momento, tá saindo bastante em pé, então os informes estão em baixo aqui, falamos muito disso aqui no vídeo anterior, né? E eu vou observar, bom, aqui ó, deixa eu mostrar as vendas para vocês aqui, tudo abaixo de 10 e 500, tá? Comprado aqui abaixo de 10 e 500, a sugestão é de 8,4, 10, 250, já falamos muito sobre isso no vídeo anterior, está na descrição, acho que vale a pena, quem perdeu, corre lá, dá, é, é, para vocês terem uma base ali, até para vocês buscarem um lucro no próximo FIFA aí, na próxima temporada, né? Para vocês pegarem um raciocínio ali, então, vocês viram aqui um 8,4, 10, 250, um descarte sem prejuízo, o prejuízo de 2 coins é nada, né? Então, vocês vão entender bem o que eu estou falando no vídeo anterior, então, ó, aqui ó, já está vendendo, perfeito? Quer guardar? Dá para segurar um pouquinho, né? Alguns dias ali, para vocês tentarem vender a posteriori ali, então, 15 mil, olha só que interessante, né, meus amigos? 8,5, 8,5, vendendo a 15, barato, tá? Estou vendendo barato, mas uma compra de 10 em 500, está muito satisfatório, um 8,4 por 14, por 13, está excelente, comprando ali, vencendo lances, né, de 10 em 250, está mais que perfeito, e aí entramos na, ó, tá? Aqui a era também muito legal, aqui é 10 mil, tá? Já faz uma diferença de 8 mil coins, aquele padrão nosso, né? E já conseguimos vender aqui, teste, né? E já deu certo, ó, só que isso eu não estou comprando muito não, isso acima de 8,4, estou pegando alguns ali, tá? 8,5, perfeito, estou pegando, tá? 10 em 500, vou até mostrar para vocês aqui, ó, para a gente não, é... Ai, está mentindo! Não, a gente está vencendo no lance, está vendo? Então, aqui, ó, a gente consegue vencer, ó, 10 em 500, olha só, esse 8,6 aqui, 10 em 500, se eu der uma passada aqui, vocês vão ver que tem bastante aqui, ó, lá, está vendo, ó, 10,750, eu vou dar, pessoal, 8,6, liga perfeita, liga alemã, dá para a gente fazer um lucro muito bom aqui mais para frente, né? Mas por que lucrar ainda? É uma diversão aqui, tá? Tem gente que compra aqui, faz um lucro para revender as coins, não recomendo, hein? Não recomendo, hein? O pessoal ganha dinheiro fazendo isso aí. Então, aqui, é para... Estou passando a dica para quem quiser fazer algumas coins aqui para jogo, né? Ou alguma estratégia extra, é... Futuramente aí, né? Então, ó, estou dando um lance aqui, pessoal, 10 em 500, 10 em 700, põe no 8,6 é válido, tá? Para sugestão, 10 em 500 para 8,5, 8,6 aqui, abaixo de 8,4, né? Vamos colocar aqui 10 em 50, tá bom? Ó, e aí 8,3 não, tá? A menos você pega ali alguns e guarda, ele está demorando um pouquinho para vender, ele vem, mas demora um pouquinho. Aqui vencido, ó, 10 em 500, muito bom, né, pessoal? Muito bom, ó, né? Não tem erro, hein, pessoal? Não tem erro. Aí eu vou jogar para lá e aí eu vou entrar aqui em uma outra dica que está valendo muitíssimo a pena também, tá? Que é esse aqui, ó, pessoal, ó, nós vimos aqui uma rebarba, né? Mas eu vou já mostrar para vocês aqui, ó, está vendo? 5.000, ó, 5.000, lembra que estava saindo 1.000, 1.200, né? 1.300, arrudo. Se nós observarmos agora, eu vou até, ó, vou zerar aqui, ó, para vocês verem, ó, zerando aqui, ó, zerei, hein? Zerei? Show de bola, hein? Pessoal que já não deu like, já clica agora no like, é o momento, é agora, hein? Ó, aqui, beleza, aqui é aquela técnica, né, ó, 10 em 50, 10 em 500, vamos ver o que aparece, 10 em 750, ó lá, ó, e a tendência já é subir, 8 em 1, não pego, tá? A menos que seja uma unidade só e guardo, e aí 11.000, vamos ver se tem acima de 8 em 5, tá? Ó lá, 8 em 3, não, opa, ó, tem um 8 em 4 ali, está vendo, ó, 11.000, olha, eu vou deixar, tá, pessoal? Daria para pegar ali 10, esse aqui é 10 em 50, se você entrar aqui, você vai ver, ó, tá vendo, ó, carinha já deu ali, né? Tenta você dar o primeiro lance, então, ó, a gente vai buscar aqui, ó, 10 em 250, tô avisando porque possivelmente ele vai subir de preço ali, então, quem tiver oportunidade aí de ir pegando, tá, ó, 10 em 50, tá vendo, ó, não tem erro, tá? Tem outros 8 em 4 aí que tá uma maravilha de pegar, beleza? Tá muito fácil ali, tem vários, dá para esnipar e dá para, vamos ver aqui, baixar um, ó, já não tem 10 em 750, né? Geralmente aparece 10 em 500, aqui um 8 em 5, 8 em 6, até 8 em 7, vocês viram aquele jogador no início que eu mostrei para vocês? Foi aqui, ó, tá, nessa sequência, mas se você quiser direcionar já o jogador, ó, 11, não, 11, não, dá uma olhada aqui, se pegar aqui um 8 em 5 para cima, e aí eu compraria, tá bom? Ó, consumível, ó, só para a gente fechar, a gente tá no MEI para MC, tem outros muito legais aqui também, ó, comprávamos aqui abaixo de 3, né, ó, já não tem, então, já dá para vender, pessoal, ó, já dá para vender, vocês podem ver que eu estou vendendo bastante a 5 mil coins lá, ó, 4 mil já não tem, ó, ele vai, a tendência é ele ficar escasso aqui, hein, pessoal, ó, tá vendo, ó, tendência, ó, 3, 900 já saiu um aqui, ó, já dá para vender, ó, 4 e 300, tá vendo, ó, ó, tá, o pessoal tá vencendo e já tá lançando, ó, já vendeu um aqui, vendeu um 4 e 300, então tá vendendo ali, pessoal, vamos ver se é verdade, vamos ver, vamos lá, é, eu tenho mais de 200, eu acho que eu vendi um pouquinho, tenho mais de 100 ali ainda comprado para vender, tá, ó, tem esses aqui vendendo a 5 mil, não vou baixar, tá, pessoal, só vou baixar agora para vocês verem que realmente tem dado certo, tá, ó, então vamos lá, ó, aqui eu peguei lá do, do nosso clube e joguei para cá, tá vendo, ó, mil coins, ó, comprado, tá, tudo nessa faixa aí, 1.000, 1.200, até uns 2.800 comprando ali, e aí já dá para vender, aí eu joguei tudo para cá, vamos ver se a gente consegue aqui, ó, vamos lá, ó, vou lançar aqui para vocês verem, ó, vou lançar aqui 4, o ideal, pessoal, lançar 5, né, mas, vamos, opa, vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês que se pegou aqui até 1.000, ó lá, já está subindo, deixa eu ver se vende isso aqui, ó lá, ó, tá vendo, ó, 4 já está vendendo, ó, tá, ó, o outro já vendeu, ó, então, ó, na hora, tá vendo, ó, ó lá, ó, comprei a 1.000 esse aqui, vamos lá, só para vocês verem aqui, ó, vamos ver se ele já vendeu aqui, ó, na hora, hein, mano, na hora, tá, então, ó, não vou desperdiçar, né, ó, vou lançar 5 e já vou vender, tá bom, ó, querem mais um, ó, mais um, vai, ó, vou colocar 4.100, só para a gente identificar, na hora bateu, está vendendo, tá, ó, tá vendo, ó, perfeito, né, mano, perfeito, quem fez, ó lá, 4.400 agora, vai, vamos lá, 4.200, vamos ver, ó, ó, subiu coins, vamos ver, mas demorou um pouquinho, ó, 4.400, né, lógico, aí é uma concorrente um pouquinho maior, né, eu estimo que ele deva ficar escasso aqui, se não, eu vou pegando aqui, até uns 1.200, 1.300, 1.200, 3, né, 3 eu não pego não, hein, manos, ó, ele vai vender, tá, enquanto ele está para ganhar, ó, 4.200, tá, ele vende aí, só não vendeu porque alguém deve ter lançado lá, deixa eu ver que 4 aqui, ele está vendendo lá, vamos ver, vamos ver aqui, 4.200, 4, beleza, vamos lançar, eu não vou lançar, eu vou lançar 5, hein, mano, vou lançar 5, tá, que eu sei que, ó, já vendeu um lá, o de 4.200, não, mas o de 5, opa, lancei 5, o outro de 4 lá já vendeu, tá, 4 tá na hora, tá, mas ele vende facilmente esse 4.200 também, viu, não tem erro não, ó lá, acho que já até já vendeu, acho que já até já vendeu, vamos sair aqui, vamos entrar lá, ó, vendeu aqui, ó, só para vocês verem, ó, aí está vendendo, ó, 4, 4, 4, 4, 100, 4, 4, 200, muito bom, muito bom, eu tenho mais lá, tá, tem mais, quer sniper, dá para fazer também, tá, então quem fez, quem comprou lá, eu tenho vários aí para vender a 5, e não vou baixar, tá, ó, tenho vários aqui, aqui eu sempre lanço alguns, pessoal, ó, sempre lanço alguns, deixa eu ver esse de 15 aqui, vamos ver, ó lá, 10,250, tá, eu sempre lanço, vamos lá, 15 mil, tá, eu vi que vendeu, opa, já vou dar uma olhada para filtrar lá para ver se já teve alguma coisa no mercado que elevou o preço dele, e vou lá e já lanço os meus, tá bom, que eu comprei lá, mesma coisa com esses aqui, tá bom, mas, ó, meio para MC, 5 mil, não baixo, pessoal, não vou baixar, e no clube eu tenho mais, eu vou lançar no clube, tá, ó, dicção perfeita do, falei clube, no clube lá eu tenho mais, tá, então eu já vou pegar e já lançar, e aqui eu estou vencendo esse daqui, ó, ó, facilmente, tá, pessoal, pra vocês terem uma ideia, ó, tá tão barato que dá para você vencer no lance, então é isso, pessoal, aquela questão, quem não é inscrito ainda já confere aí se você está inscrito, quem é inscrito já confere se ainda continua inscrito, se não, já se inscreva aí neste momento, até mesmo para ajudar, né, não vou jogar o FIFA 22, mas tudo bem, vamos ajudar o canal? Vamos lá, então clique em inscrever, e sim, aquele like maroto para a plataforma te sugerir aí que você tenha sempre vídeos novos, tenha a observação assim que postado, legal, um abraço, tchau!